Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam na paz. Hoje eu vim aqui fazer pra vocês uma receitinha bem simples que todo mundo adora, tá bom? É uma saladinha completa. Bora lá? Aqui gente, ó, eu tenho a minha alface roxa, já tá tudo lavadinho, tá pessoal? Tá tudo lavado aqui. E aqui eu tenho o agrião, tá? Que é o agrião hidropônico, tá gente? Mas é igualzinho o outro, tá? Uma cenourinha, mas não vou usar tudo não, tá gente? Pra poder ela não ficar muita salada. Então eu vou usar uma cenoura, é só pra poder a receita ela ficar certinha aí pra vocês. Pepino, queijo gorgonzola, mas você usa o da preferência de vocês, tá? Eu tenho uma laranjinha, que é pra fazer o molho, 160 gramas de presunto e dois palmitinhos, tá bom? E aqui eu tenho, ó, a mostarda, o mel e o meu azeite pra poder fazer o nosso molho. E a laranja, que a laranja faz parte do molho, tá gente? Esses vai ser os últimos, tá bem? Agora eu vou mostrar a vocês como eu vou montando a minha saladinha. Olha o que é que eu faço, pessoal, ó. Eu corto o meu pepinozinho aqui e vocês quiserem, usa tudo. Se não, não é preciso. Eu vou descascar o meu, gente, só um pouquinho, tá? Vou tirar um pouquinho, porque como ele tá com a casquinha meia feinha, aí eu vou tirar um pouquinho dessa casquinha aqui. Mas isso aqui, gente, é a gosto, tá? Esse é o pepino japonês. É, esse é o pepininho japonês, que ele é delicioso, ele é bem crocante. Gente, eu adoro esse pepino aqui. E eu como ele com casca e tudo. Eu só tô tirando mesmo, porque a casquinha dele tá feia, né? Vou descascar também a minha cenourinha aqui. E vou ralar a minha cenoura, gente, naquela parte do ralinho mais grossa. Tá? Que é pra não ficar nem fininho demais e nem grossão demais. É pra ficar na medida, pra gente sentir a textura, né? Eu vou descascar aqui e daqui a pouco eu volto. Isso aqui é pra quem não sabe, tá? Quem sabe vai lá, ó, mete bronca. Aqui, gente, ó, peguei o meu ralinho. Vou ralar a minha cenoura nessa parte aqui mais grossa do meu ralo, tá? Aqui, gente, ó, tá toda raladinha. Vou encostar ela aqui pro cantinho. Vocês estão vendo, ó, a grossura que ela fica? Viu? Nem fina demais, nem grossa demais. Quem gostar dela mais fininha, coloca ela mais fininha. Agora o que eu vou fazer? Vou cortar o meu pepino. Ó, vou cortar também fininho. Também não fino demais, né, gente? Aqui, pessoal, agora, ó, é o presunto, tá? Ó, só pra quem não sabe, vou botar, vou cortar ele, os cubinhos, gente, porque isso aqui é a minha proteína, tá? Isso aqui vai ser a carne do nosso prato, tá bom? Assim como o queijo também, tá bom? Ó, não sei se minha mão tá na frente, né, gente? Porque na mesa aqui é muito ruim, porque não dá uma posição legal pra vocês verem melhor, né? Agora eu vou, ó, nos nossos palmitos, ó, cortar as rodelinhas. O queijo, gente, eu vou tentar quebrar ele na mão, tá? Eu não quero cortar ele de faca, só se ele tiver mais firme. Mas se ele tiver molinho, macinho, eu vou cortar na mão mesmo, tá? Pra ficar, assim, algo bem rústico mesmo. Ó, então isso aqui, pessoal, ó, tá pronta. Agora eu vou pegar a minha salada pra gente montar o nosso prato aqui. Aqui, gente, ó, eu vou usar esse prato aqui, tá? Aqui eu tô com as minhas folhas, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou rasgar. Vou rasgar as minhas folhas, porque, gente, ó, bonito é as folhas rasgadas, tá? Não é as folhas cortadas. Fica mais elegante, né? E é chique. Pra ficar, assim, algo bem rústico mesmo. Vocês botem aí a quantidade que vocês quiserem, tá? Isso vai muito da quantidade ali de salada ali que vocês comem, quantas pessoas aqui vão comer. Tá bom, gente? Aqui, ó, vou fazer isso assim, ó. Vou abrir aqui um pouquinho. Ó, aqui eu vou pegar o meu agrião. Ó, vou quebrar os meus talinhos aqui. Eu não jogo fora, não, tá, gente? Ó, eu coloco aqui, porque eu como tudo isso aqui, tá? E fica lindo. Vou botar aqui no meio. Peraí, vou tirar assim, ó, pessoal. Fazer uma arrumação legal. Acho que eu vou misturar as minhas folhas do meu agrião. Ó, quebrei o estalinho. É pra ficar algo assim bem... Bacana mesmo. Olha a bagunça, olha a bagunça. É, parece que o prato ficou pequeno pra tanta salada, né? É, meu, namorido. Ficou pequenininho esse prato aqui. Não vai ficar legal. Gente, eu vou trocar de prato e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Aqui, ó, gente. Mudei, tá? Vou passar a minha salada pra cá. Porque eu quero espaço. Olha assim. É isso aí, namorido. Agora sim tem espaço. Agora ficou algo mais organizado. Vou poder arrumar melhor aqui a minha saladinha. Colocar os meus agriões. Isso aqui é tudo, né, gente? Ó. Vou colocar os meus talinhos aqui, né? Vou colocar toda a minha alface, gente. Isso aqui eu como mesmo. Salada não faz mal a ninguém. Pelo contrário. Um pouco da minha cenourinha. Eu quero dar um coloridozinho nesse prato. Mas assim, pessoal. Você não é preciso usar a cenoura toda, entendeu? Isso aqui eu tô enfeitando porque eu quero que fique bonito. Agora eu vou entrar, ó, os nossos pepinos. Ou se vocês quiserem também, gente, pode colocar a cenourinha só no centro do prato. Também. Fica uma gracinha. Ó. Pode fazer isso assim, ó. Dá uma quantidade assim, ó. Aqui, gente, agora, ó. Tá vendo? Coloquei tudo. Aí é o que eu vou fazer, pessoal, agora. Agora eu vou colocar aqui o meu gorgonzola. Ó, o meu gorgonzolinha. Vou quebrar ele, ó. Viu? Gente, ele é assim porque ele é um queijinho mofado mesmo. Isso é pra quem não conhece, tá? Isso é um queijo que tem um gosto bem forte. Tá? Mas é um queijo maravilhoso. Combina muito bem com salada. Dá pra fazer molho branco com ele. Olha, é tudo. Eu tô cobrando assim uns pedacinhos porque ele é bem forte mesmo. Tá? Então, assim, pra quem gosta, olha, é tudo. Se vocês ali não quiserem, não é preciso usar dele não, tá? Vocês podem usar o queijo da preferência de vocês aí, tá? Pode ser o queijo Minas. Pode ser o queijo parmesão ralado. O mussarela. Tá? Com o meu nome, namorido. Daquele outro queijinho que a gente também usa muito aqui também. É aquele queijo, gente, que não tem muito sal. Tá bom? Aqui, ó, pessoal, está ótimo. Isso aqui é uma refeição, gente. Sal, ricota. Isso, namorido. Ricota. Isso aí, gente. Ricota também é maravilhoso. Não tem muito sal, não tem nada disso. E é perfeito, tá bom? Ó, aqui está ótimo pra mim, tá bom? Agora aqui por cima eu vou jogar umas cenourinhas. Que é pra dar um coloridinho maneiro. Eu mudei a minha arrumação, né, gente? Que tem que arrumar com calma. E agora eu vou pro molho preparar o nosso molho. Pra vocês verem que é pra gente colocar na nossa salada. Tá pronto. Aqui, ó, gente, tá o meu... A minha vasilhinha. Que eu vou entrar aqui, ó, com duas colheres de sopa de mostarda. Ó, vou botar na minha colherzinha de sopa. Colher de sopa todo mundo tem em casa. Essa mostardinha também. Todo mundo tem em casa. São duas colheres. Mel também. Todo mundo tem em casa, que eu sei. Principalmente quem tem criança, né, gente? Duas colheres. E quatro colheres de sopa de azeite. De sua preferência, tá, gente? Quatro colheres. Vou misturar um pouquinho isso aqui. Bater bem, misturar bem. E agora, pessoal, o que eu vou fazer... Vou colocar a minha laranja aqui. Ó, cortar a minha laranjinha. Vou botar aqui, ó, na peneirinha, por causa dos nossos... Olha a bagunça. Gente, espremer aqui, ó. Nossa laranjinha. Por causa dos caroços, né? A gente não vai usar os caroços. Gente, esse molho, ele é maravilhoso. Combina com qualquer tipo de salada, tá? Eu escolhi essa, porque como o gorgonzola é um pouco mais forte, né? O palmito, ele é mais salgadinho. Essas coisas todas. Então, assim, gente. Por isso, eu vou usar ele, né? Deixa eu dar uma limpezinha aqui na nossa baguncinha. Por isso, eu tô usando ele, porque ele é doce. Vai ficar um doce gostoso, maravilhoso. Então, fica bem equilibrado. Com sal, sabe? É perfeito. O nosso agrião, gente, ele é meio picante, né? É um pouco azedinho. Então, assim, combina bem. Fica maravilhoso. Vocês vão adorar. Façam aí, que vocês vão amar. Depois vem aqui e comenta aqui com a dandinha. E é isso aí. O nosso molho está pronto. E já, já eu volto pra gente experimentar a nossa saladinha. Olha, gente, que maravilha de salada. Esse molhinho aqui também tá perfeito. Gente, eu vou experimentar. Eu acho que o vídeo já ficou longo demais pra uma simples salada, né? Então, vamos experimentar esse negócio aqui, gente? Meu Deus do céu, tudo de bom. Que salada divina. Um gorgonzolinha, porque eu amo. Gente, eu amo gorgonzola. Isso é tudo de bom. Não gostava, mas aprendi a comer. Olha, hoje eu não dispenso, não. Botar aqui bastante folhinha. Deixa eu botar aqui um agriãozinho. Gente, espero que vocês gostem. Espero que vocês curtam. Espero que vocês compartilhem suas redes sociais. Tá bom, gente? Olha aqui, pessoal. Agora aqui eu vou colocar o meu molhinho, ó. Hum, que delícia de molho, gente. Ó, vou colocar aqui por cima, ó. Esse molho é tudo. Gente, eu nem coloco sal na minha salada, tá? Então, sal é questão de gosto, tá? Cada um vai lá. Se você gosta, coloque. E não tem problema nenhum. Mas isso aqui, pra mim, não pede sal. Porque essa salada já tem bastante coisinha. Essa é salgadinha. Como o queijo, o presunto, o palmito, né? E o molho é agridoce. Então vai ficar assim divino, né? Tudo de bom. Vou botar aqui também uma rodelinha de pepino, gente. E molho, que eu amo molho. Esse molho é tudo. Eu amo coisa agridoce, né, gente? Não se esqueçam. Se inscrevam aqui, tá? Ative o sininho aqui, tá? Para todos, também. E dê, ó, o joinha, pra que o YouTube entenda que vocês estão gostando das nossas receitinhas. E comentem aqui também, tá bom? E vou deixar pra vocês o link do meu outro molho, que eu também tenho aí no canal, tá bom? E outras saladinhas que eu também tenho aí no canal, tá bom? Beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo. Gratidão, gratidão, gratidão a todos. Beijo, que eu vou experimentar isso aqui, né? Vou fazer esse sacrifício aí por vocês, né, gente? Porque sabe como é que é, né? O negócio é bem difícil, tá? Então eu vou, sabe? Fazer esse sacrifício aí. Ai, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Isso aqui é tudo. Ai, que delícia. Muito bom. Gente, o azedinho com esse doce, sabe assim, o gosto, o alho e da laranja, o azeite, o gosto do mel, sabe assim? Se sobressai, fica assim, ó. Delícia. Muito bom. Maravilhoso. Meu Deus. Ui, a bagunça. E aí, oi, 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 oi Obrigado.